Em primeiro lugar, dar parabéns ao Jefferson pela iniciativa. Eu acho muito importante a gente fazer trabalhos como esse aqui, com as pessoas na comunidade, nos bairros, bem na ponta, na ponta, porque a maior parte das vezes, os grandes projetos não chegam até essas pessoas, principalmente a galerinha mais jovem como vocês. Então, agradecer ao Jefferson, me apresentando de novo quem nos esteve aqui na última vez. Nós participamos no debate sobre homofobia. Meu nome é Adriano, sou fundador da Com Causa, que é uma ONG de Direitos Humanos aqui da Baixada Fluminense. Uma ONG que tem oito anos de atividade. Hoje eu não estou tão à frente da instituição, apesar de eu trabalhar ainda, de fazer, participar das atividades. Hoje, quem está à frente é o professor Alexandre Paiva. Então, a gente queria começar o assunto de hoje. Quantas pessoas têm aqui? Rapidinho, jovens. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Tá. Eu quero o seguinte, eu quero que todo mundo feche os olhos sem roubar. Não vale. E quem responder vai levantar a mão. Quem aqui... Fecha os olhos aí, gente. Tá boa. Quem aqui já compartilhou coisa ruim na internet? Compartilha coisa ruim na internet. Levanta a mão. Só é um? Quem aqui já compartilhou coisa boa na internet? Maulinha, para pra você. Todo mundo todo fechado. Bárbara. Tive fechado. Quem aqui já falou... Quem aqui já discutiu na internet? Todo mundo todo fechado. Quem aqui já fez elogio na internet? Verdade, hein? Bora abrir o olho. Primeira coisa, apesar de só um de vocês ter levantado o braço, eu tenho certeza que a maioria aqui já no mínimo compartilhou alguma coisa não tão boa na internet. Quando eu falo ruim, não é... Quando eu falo compartilhar, não é só você apertar o botão compartilhar. É você curtir uma pessoa que falou mal da outra. É você curtir uma situação de violência. É você curtir uma situação de desrespeito. Quem conhece aqui o termo bullying? O que é que é? Alguém me responde aí. Do jeitinho de vocês. É... Você desjudiar de alguém. A gente responde aí. Você... Tem esses xingamentos... Você... Fazer... É... Tratar mal. Que é... Ah, é chato ser politicamente... É... Politicamente correto. Não é só por ser politicamente correto. É porque das pequenas desrespeitos, Vem o grande desrespeito. O grande desrespeito. Por exemplo, não se deve falar, Fala negra. Por quê? Negra é raça. Então, Essa referência de nuvens negras, Denegrir, São referências negativas e pejorativas Que foram criadas exatamente para excluir A maior parte da população negra. Que no Brasil hoje é a maioria. Então, por exemplo, O termo judiar também é um termo pejorativo. Só que, claro, você... Até hoje eu uso o termo, por exemplo, Capenga. Quem sabe o que é Capenga? Capenga. Capenga é quem puxa na perna. Então, eu estou sendo preconceituoso Com quem tem algum tipo de deficiência física. A minha irmã, por exemplo, Tem uma deficiência física. A minha irmã, ela é surda. Então, Aí tem o politicamente correto. Não. Ela é DA, deficiência antiga. Não. Os próprios surdos falam. Não, nós não somos surdos. E outra coisa, Portador de deficiência. Ninguém porta a deficiência. Você porta uma cadeira. Né? A pessoa com deficiência. Então, são detalhes Que não é pra ser bonitinho Ou politicamente correto. É uma questão A gente tem que se ajustar Pra respeitar o outro. Porque, reafirmando, A gente tem uma experiência Aqui na Baixada Que das pequenas violações A gente tem as grandes tragédias. Daquele cara que passa Que pode mexer com a menina na rua É o mesmo que Lá na frente Acha que pode bater na menina Muitas vezes Essas pequenas coisas E o mundo virtual Parece que isso aflora ainda mais Seja as pessoas Fazendo o nome próprio Seja as pessoas Usando perfis falsos Só pra vocês entenderem rapidamente A internet é um fenômeno Muito jovem Muito novo Na humanidade Que tem 45 anos de idade No começo da década de 90 Eu conheci informática Computadores Eu tinha 15 anos Só que eu conheci de revista Porque a minha família Não tinha condições De comprar um computador Com muitos anos depois A gente foi ter contato Com computadores Isso na década de 80 ainda Era uma outra realidade Computador era muito mais Uma coisa de trabalho Do que uma coisa de diversão Então a gente começou A década de 90 Escrevendo com máquina de escrever E terminou a década de 90 Mandando e-mail Em 10 anos A humanidade Teve um avanço Fantástico Na sua tecnologia E na sua comunicação Hoje todo mundo Tem um telefonezinho Desse aqui Que é um computador portátil Hoje todo mundo De alguma forma Está ligado em rede Está conectado Eu em 94 Eu fazia Em 90 92 Tive uma empresa de informática Eu era muito jovem A empresa não foi bem Depois eu fui fazer consultorias Para sobreviver E aí A gente falava uma coisa Principalmente quando fazia capacitações Quando a gente fazia Dava aula Para alguns Principalmente empresas Naquela época O computador era uma coisa nova Pouca gente em casa Tinha computador Que era muito caro Tinha computador Que era o preço de um carro Até hoje tem Mas na época Era mais caro ainda Então Quando eu fui fazer Essas aulas Eu falei uma coisa Que não é De minha autoria Mas Que Eu não sei quem faltou Mas a gente estava Falando tantos anos Que Que depois de certo tempo O importante Era você Deter a informação Era ter acesso A informação Ou seja Hoje as vezes Eu vou dar uma palestra Em algum lugar Ou eu vou É Participar de uma roda De conversa Né Se eu não domino Completamente Aquele assunto Eu rapidamente Na internet Vou lá Pesquiso Encontro Uma infinidade De De vídeos De textos Que É Me embasa De informação E o interessante É que Boa parte Desses vídeos Vídeos E textos Quando são Assuntos mais Delicados Como por exemplo A gente Fui na pesquisa Sobre desarmamento Há pouco tempo Aonde Aonde tinha Informação Mais relevante Sobre desarmamento Porque estão Querendo mudar A lei Querendo transformar É Revogar O estatuto Desarmamento Onde Onde eu mais tive Informação Relevante É quem era a favor Disso E eu sou contra Olha que doideira Ele que tinha Mais dados Informações Só que os dados Informações Que ele Passavam Iam contra O que ele Propunha Que era Dar acesso Ao cidadão A armamento A armas E é que a gente fala sempre Mais armas Mais mortes Então o que acontece Hoje a facilidade Do acesso É muito grande A facilidade também De você promover Informação É muito grande De Da década De 2000 Pra cá Começou no mundo Aqui no Brasil Isso é um pouquinho Mais recente As chamadas Redes sociais Quem viu o filme Chamada Rede Aí Só um Que conta Como é que foi feito Por exemplo O Facebook Daí foram feitas Outras redes O primeiro Mais Mais êxito Foi o Orkut Depois foi Twitter Facebook Hoje tem O Google+, E Milhares De redes Amplas E restritas Amplas E Pra grupos Específicos Que estão disponíveis O que acontece A gente começou A identificar Que aquela pessoa Que Chegava o outro Na rua Na verdade Ele passou a fazer isso Na rede social Com um estrago Muito maior Há pouco tempo Eu compartilhei Um programa De uma Comercial Do governo Português A gente A gente Hoje É ligado A várias Redes Então A gente Hoje Tem uma Relação Muito Grande Em rede Com o pessoal De Portugal Por conta De eu participar De rede De alienação Parental Aqui no Brasil São as pessoas Que discutem Esse assunto Então A gente Estabeleceu Uma rede Com Portugal E agora A gente Estou Estabelecendo Uma rede Com a América Latina Então A gente Pegou Um assunto Específico E começou A debater Com o mundo Isso é a parte Boa A gente Aqui na Baixada Fluminense Está compartilhando Isso com o mundo Compartilhando Opiniões Com o mundo Nesse Comercial Me chamou Atenção Que era o menino Que era gay Foi nosso Assunto Da semana Passada Aí Usavam Muitos termos Do linguajado Português De Portugal Paneleiro Esse tipo De coisa Que é mesmo Que é uma coisa De chamar De bichinha De veadinho Todas as coisas Pejorativas Que tem aqui E era um garoto Que aparentemente Com uns 12 anos De idade Aí Eu vou simular Aqui O que estava escrito Lá Tá gente É Fulano É veadinho Aí ele abre A rede social Aí tem lá 50 curtidas Ok Falando Que fulano É veadinho Aí Tempo depois Ele fica chateado Com isso Tempo depois Ah O fulano É uma maricona E que usa É afeminado Tinha 200 curtidas Depois de um tempo Ah O fulano de tal Tá pegando O rapaz O outro fulano Joãozinho Tá pegando O Zezinho 500 curtidas Sequentias Compartilhadas Né O comercial Ele não termina Com uma coisa ruim Né E aí vai agravando Aí chega 2 mil curtidas 5 mil curtidas 50 compartilhamentos Mas isso pode levar Uma pessoa A morte Pode levar Uma pessoa Até o suicídio Ou A morte em vida Até a pessoa Não sai mais de casa Não se relaciona mais Tem vergonha De viver Isso Entre os jovens É muito comum E muito forte Entre vocês Principalmente É muito comum Porque Ainda não Vocês não tem ainda A capacidade De analisar A consequência Dos seus atos Aí a gente volta A outro assunto Né Que é a questão Da redução Da maioridade penal Os conselhos Mundiais de psicologia A pessoa Só tem o seu cérebro Completamente formado Com 21 anos de idade E o seu corte cerebral Completamente formado E aí daria o princípio Que você É responsável Pelos seus atos Isso Falando biologicamente Né Então o que acontece É A gente vem Aumentando De maneira Catastrófica Esse Cyberbullying Que é o bullying Através Da rede social Só para completar Antes de passar Para a menina Para ela perguntar Aí eu vou contar Para vocês Uma história Muito triste Existia um rapaz Em Realengo Que frequentava Uma escola Chamada Taça da Silveira Esse rapaz Provavelmente Já tinha Problemas psicológicos E psiquiátricos Ele saiu Dessa escola Anos depois Ele voltou Dessa escola Numa manhã Dizendo que tinha Que dava palestra Que era um ex-aluno Entrou numa sala De aula Sacou dois revólveres Com carregadores E atirou Nos alunos Ele matou Doze jovens A maioria Meninas Hoje eu sou amigo Das famílias Lá das mães Dos anjos De Realengo Ele disse Que foi o colégio Que ele foi Bullinado E que ele sofreu Bullying A culpa Não foi Do bullying Ele já tinha Nele Um problema Que isso foi Agravado Provavelmente Pela maneira Que ele foi tratado Naquele colégio Então ele pegou Aquela questão pessoal E atribuiu Ao colégio E disso Ele fez essa tragédia É o único caso Que tem no Brasil Desse tipo de violência Então você vê Como às vezes Você Depreciar o outro Xingar Né Diminuir o outro Pode ter consequências Muito graves Entendeu Seu nome é Só que assim Se você sofreu Um tipo de É Só que nem todo mundo Tem essa informação A delegacia De crimes de informática É lá no centro do Rio Entendeu Até alguém Sai aqui da baixada E lá no centro do Rio Fazer isso E quando envolve menores Aí aciona o conselho tutelar Né Há pouco tempo Eu conversei com o conselho tutelar Eu falei Aí Não, mas Nosso contato Tudo na internet Ah, mas lá no conselho tutelar A gente não tem internet Eu falei Peraí Como é que vocês tratam A questão do saber bullying Que é hoje um problema grande Quando eu falo dos respeitos Não é só dos respeitos É a questão de violência também A promoção da violência Quem lembra do caso De uma Uma mulher que foi espancada Sobre acusação Que ela estava sequenstrando Crianças Sacrificando Em rituais satânicos Há pouco tempo Quem soube Um boato de internet Há pouco tempo Uma delegada amiga nossa A doutora Juliana Ela foi delegada Aqui em Nova Iguaçu Juliana Morim E ela foi lá pra Caxias Ela teve que gravar Botar na internet também Dizendo que a tal Combi Carro Que estava sequestrando crianças Pra Pra Tráfico de Órgãos Era mentira Isso instaurou um pânico Em determinada comunidade O pessoal joga na internet E Não Queria saber a consequência E aí Criança E vai Vira o boato Chega aqui O pessoal Já estava até aqui No negócio Já estava se Logo depois de 10 anos De chacina da Baixada É Várias pessoas me Acionaram lá Dizendo que Havia ameaça De uma outra chacina Que estavam Compartilhando isso Pelo WhatsApp Que Apesar do WhatsApp Não ser Seria o aplicativo De comunicação Ele acabou Hoje também Se tornando uma espécie De rede social Porque as pessoas Estão criando grupos E trocando informações O que a gente fez? A gente caminhou isso Para as polícias Primeiro passou Todos os contatos As polícias Batalhão De delegacias E caminhamos Isso com desdenúncia E caminhamos Com comando A polícia militar Aqui eu tenho Algumas informações Que a gente escolheu Na internet Não sei se estou conseguindo Enxergar Olha só 62% das crianças Do mundo Tiveram uma experiência Negativa Com uma situação Online Ou seja Mais da metade Das crianças Do mundo Já tiveram Uma situação ruim De algum tipo De violência 39% Tiveram uma experiência Online Negativa Grave A grave É considerada Situação de sexismo De violência De ameaça De constrangimento 13% Tiveram experiência Negativa Com dispositivo Móvel A gente não vai Atrair detalhes Aqui dos outros números Mas para você Sentir o seguinte É uma questão Muito grave Você considerar Aí está aqui A questão Aí vamos discutir Isso aqui também Existe hoje Ondas de pensamento Setores de pensamento Que falam Que isso é Uma epidemia Uma epidemia De promoção Da violência Virtual O que hoje Eu pego Não gostei De uma situação O Jefferson Eu pego E coloco Uma coisa negativa Em relação a ele E aí você tem isso Às vezes Compartilhado Quando a gente Vai curtir Alguma coisa Você tem Uma responsabilidade Como se estivesse Assinando embaixo Então muito cuidado Que vocês curtem Por aí Eu particularmente Estou pegando Voltando um processo Em que vai ter Quase 50 pessoas Em que a minha instituição Foi atacada publicamente Essas 50 pessoas Vão ser chamadas Por um advogado E vão fazer o seguinte Olha Ou você Entra em um acordo Pro prédio judicial Ou você vai pagar 10, 20, 30, 40 mil reais De dano moral Só pelo fato De curtir Uma situação Se vocês entenderem Falando que sumiu Com o filho Eu fui lá E curtir Sim Você Eu curti Você assinou Embaixo Então muito cuidado Hoje Vocês não respondem Pelo código penal Ainda Nem pelo código civil Responda criminalmente Ou respondem Ou respondem civilmente Que tem que reparar O dano ao outro Reparar esse dano Vai desde Entregar uma cesta básica Até pagar Quantinhas de dinheiro Aquela pessoa Que teve algum dano Do seu Do seu psiquê Da sua Da sua pessoa Da sua moral Né Então Aí nós estamos Trabalhando aqui Com a questão individual Né Não compartilhar Quando alguém fala Que a coleguinha Tá com o cabelo esquisito Não compartilhar Que a coleguinha Tá com a roupa assim Não compartilhar Que o rapaz Anda de tal maneira Então compartilha isso gente Entendeu Não curte isso A gente já tem Violência demais no mundo Ah tem um vídeo De violência Eu vou lá e compartilho Isso é extremamente comum A gente lá na instituição Na Com Causa A gente percebe Que as coisas Que a gente faz Na Baixada Ou iniciativa De pessoas da Baixada Tem meia dúzia De compartilhamentos Meia dúzia De curtidas Mas por exemplo Os vídeos nossos Que mais tem Compartilhamentos E acessos São os vídeos Da chacina da Baixada Por que será? A gente não pode Deixar de fazer Essa discussão A gente não faz A discussão Na chacina Com exploração Do fato A gente faz De maneira de lembrança Para que ela Aconteça de novo Mas a maior parte Dos vídeos Que a gente tem São situações De violência Agora Indo para um campo Mais amplo Que aí é uma coisa Que nos preocupa muito Né? Que é o chamado Discurso de ódio Gente Opinião Sobre orientação Sexual Opinião Sobre moda Opinião Sobre Política Todos nós Podemos ter Agora Eu vou pegar Uma figura É Da qual Tenho respeito E outra É o deputado Jean Ruiz São Por acaso Do PSOL Do Rio de Janeiro São Marcelo Freix A gente teve mais contato O Jean A gente teve contato Em algumas situações O Jean Chega a nível De pegarem Cortarem Trechos De falas Dele E que ele Fala o seguinte Por exemplo O último que fizeram Com ele Foi o seguinte É Porque todo mundo Sabe Que o jovem negro Ele é perigoso Para a sociedade Cortaram Essa fala E botaram Na internet Só que na verdade Ele falou Há o entendimento Do agente De segurança Pública Da polícia Há o entendimento Que aquele jovem negro Ele ameaça Para a sociedade Vê como é que O estrago O outro caso Do deputado chamado Chico Anecar Também Relatou No encontro A gente teve lá Por acaso Também lá em Brasília Em que pegaram Um professor De um debate Sobre Ensino Discussão De sexualidade Discussão De sexualidade Na escola E o professor Falando Na verdade Que o trecho Que eles pegaram Que eles cortaram Foi o seguinte Não que eu sou Professor Trabalho muito Com criança Aí cortaram Isso Aí Outra parte Que toda criança Já tem a sua Sexualidade aflorada Cortaram Esse pedaço Aí falam assim Por isso que eu gosto De trabalhar com criança Rindo Imagina o estrago Que foi Para esse professor Essa frase Essa frase Só que isso foi De uma palestra De meia hora E que montaram De maneira Como se ele fosse Um pedófilo Um professor pedófilo E detalhe Foram compartilhado Em redes E é de alguns Desculpa Mas alguns pastores Que não promovem O amor Promovem mais O ódio Porque esse professor É alinhado Politicamente A grupos Mais progressistas De esquerda O nome que ele não dá Progressista Ou esquerda Direita Toda vez que a gente Coloca uma coisa De crime Das polícias Eu sofro Uma enxurrada De ataques Ah Só polícia Não sei o que Defende bandido Não Muito pelo contrário A gente tem Várias entrevistas Tem participação Até em TV Internacionais E que a gente Desconstrói E fala Que o policial Principalmente Os nossos vizinhos Na maior parte Das vezes Também são vítimas Dessa guerra Insana As drogas Que existem Mas hoje A população Ela acaba Defendendo mais O ladrão Do que a polícia Não é Porque acontece É um misto De trauma e medo A segurança pública Ela não foi Depois da década Essa linha de pensamento Não é minha É uma linha de pensamento Ampla Tem vários Acadêmios Que tem essa discussão Há pouco tempo Eu passo Uma mesa Aqui na Universidade Federal Rural Com setores De pensamento De segurança pública De gente Do Rio E do Brasil Que comungam Que discutem Esse tema Então assim Você Quando o Brasil Sai da ditadura Redemocratismo O pessoal Repensa tudo Repensa todo O sistema De saúde Educação Medo Segurança pública Um misto De medo E de trauma Medo Porque quem Queria discutir isso Sofreu na onda De polícia Na repressão Medo E trauma Né Então E outra coisa Como é que a gente Eu não falei isso Lá no debate Mas não falei isso Diretamente Mas como é que você Tira as paixões Da discussão De segurança pública Como é que eu chego Com uma mãe Que teve filho assassinado Por um policial E pego para ela Carregar uma faixa No policial Que foi morto Não PP Que era morador Da bachada Entendeu Como é que eu chego Para uma mãe Que teve lá O filho Porque o polícia Estava junto Com o assaltante Perseguiu o carro Do filho dela Essa aconteceu Aqui na bachada Mora Queimados Aconteceu perto De onde eu moro Hoje O filho foi Perseguido Por um assaltante Foi no DPO De Andrade De Araújo Pedi apoio Apoio a PM O assaltante Chegou junto Eles foram humilhados Lá dentro Ao saírem O policial Estava dirigindo o carro O assaltante Executou os dois garotos